O Gustavo tocou pra frente, a bola chegou no Hulk, ele tenta o cruzamento, o Oscar chegou bem, fechou, a chance do Brasil, o Neymar bateu! O Kevin conseguiu fazer o corte, chegou com perigo pela primeira vez. Vamos nos aproximando dos 10 minutos. O Hulk ficou por lá. Partiu o Neymar, pé direito, bateu fraco no centro do gol, tranquila a defesa do goleiro Joe Hart. Por outro ângulo pra você curtir, a Globo espalha suas câmeras por todos os cantos do Maracanã. O Johnson veio junto com ele, ele tocou de lado, Daniel Alves bateu pro gol! A direita do Goleiro Hart. Na finalização de Daniel Alves, apenas tiro de meta pra seleção da Inglaterra, você vai revendular isso aí. Jogador do Flamengo, um ponto esquerdo que driblava todo mundo, que era o Yuri Gellet. Júlio César, Júlio César. Olha o cruzamento, o Neymar ajeita, fechou! Olha só, o Fred tava em posição de impedimento, mas o lançamento foi pro Neymar, ele partiu. Aí faço uma pergunta pra você, o Fred tava pedindo, se o Neymar toca pra trás, o Fred faz o gol. Espera o Brasil jogar. E aí o Brasil vem jogando, o Neymar pegou, pra cima dele o Neymar, isso corta, bate pro gol, o Neymar, bateu bonito! Linda jogada do Neymar, o Maracanã inteiro aplaude. E é uma imagem muito bonita, porque todo mundo recebeu algum adereço de mano, parece aquela coisa de escola de samba. Confiava muito no Júlio dele, Rafa Benítez. E aí chega ele, exatamente, pela direita, carregando, buscando a linha de fundo, bonito cruzamento! Aí o lance anterior, o cruzamento, linda jogada do Oscar e olha, o Fred tava chegando pra fazer o gol. A câmera colocada dele o gol, o Fred tava chegando ali só pra dar um tapinha nela. Parte do Brasil, com o Rafa, pra cima dele o Neymar, pra cima do Johnson o Neymar, pra cima dele o Neymar. E isso, tentou carregar, ainda tem o domínio da bola. Três na marcação, abre o limite, o Oscar, a chão de espaço, bateu pro gol! Tá marcando impedimento na bandeira que, olha, essa nada é o típico lance de precipitação do bandeira. Por quê? O Fred tava adiantado, você vai ver agora, quando ele chupa, o Fred tá adiantado, tá certo ou não? Certo, mas aí o goleiro vai defender e o Fred não toca na bola. Não, mas ele vai na bola e ao ir na bola ele tá participando da jogada, por isso é que o bandeira levantou. Essa régua de impedimento tá cada dia mais complicada. De clara não tem nada. Sensação de falta. Olha o cruzamento! A bola corre! Mansamente ali à frente do gol do Hart. Outra vez a jogada pela direita e o Oscar tá muito bem no jogo. Aí o Johnson. Ih, olha o lance, olha o perigo, Júlio César! Pra isso é que existe goleiro, amigo. Primeiro chute que eles deram a gol, maior chance do jogo, o cara pegou. Puxou atrás, Hernandes bateu pro gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Olha o gol, olha o gol! 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 É do Brasil! 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 O gol é de número 9, o artilheiro não perdoa, mas ele tem que dar um abraço especial pro Hernandes. Que jogada do Hernandes, que finalização, meteu por cima do goleiro. Olha só a categoria, o movimento do Hernandes. O goleiro não achou nada, ela foi na trave, quando voltou e quando volta o artilheiro não perdeu, olha. Eu tenho 2 aqui ao meu lado. Quando ela cai por ali, o cara com a 9 nas costas, mete pro gol, né, Casagrande? Sem dúvida, principalmente o Fred, é o artilheiro do time da Aerofricão aí. Aí o Milner, aí dando espaço, o time do Brasil não pode bater, o gol, juro o César Lúdia, onde ela passou, amigo? Que pancada! E a bola ainda foi desviada ao Milner, ó. Ela pegou no joelho esquerdo ali do Thiago Silva. Olha só, vamos esperar um pouquinho, chegou a Inglaterra! Gol! Da Inglaterra! Chamberlain! A torcida inglesa que acompanha a torcida da Inglaterra, onde ela esteja. E a defesa do Brasil começou a dar muito espaço. Olha, a bola chegou no Chamberlain, não deu chance pelo Júlio César. À frente do Paulinho. E o técnico arriscou, Casagrande. E se deu bem. Ele botou um meio campista pra jogar na lateral direita, meteu um atacante e o atacante fez o gol. É, ele teve que mudar o comportamento. A equipe da Inglaterra tava tendo o comportamento, tentando colocar uma dinâmica no jogo, até de sofrer o gol, né? A Inglaterra vem pro ataque. Thiago Silva foi na marcação, sobrou pro Bruno, é perigoso. Chamberlain de um lado, volta pro outro. Bateu pro Dô! Gol! Da Inglaterra um golaço de Wayne Luna aí. É um jogador que não pode ficar livre. O Brasil tá mostrando sempre, em todos os jogos, uma fragilidade muito grande. O Brasil tá perdendo. Precisava buscar pelo menos esse empate. Uma jogada, partido pela direita, Lucas, tiro, cruzamento da chave! Gol! Do cara, é do Brasil! 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 Ninho de pé direito, um lindo gol pra seleção brasileira! Eu disse do cara, porque o jogador tem que jogar como ele pode jogar, como ele tem a capacidade de jogar. Ele se transformou em importante por isso. É um meio de campo que vai pro ataque, que aproveita as chances que faz o gol. Jogando atrás, que vinha do meio campo, ele é um jogador comum, Casabrante. Na frente, ele vai e faz. É isso aí, o Paulinho é um jogador comum.